A Biciseta A Biciseta A Biciseta A Biciseta O Siset faz muito tempo já, as mãos se me vão escorçar e quando a força se me empaia, ela é mais ampla e mais grande. Bem cert, sei que está podrida, mas é que Siset costa tanto que a coça a força me oblida. Torna-me a dir o teu canções. Direi todos que já caurá e muito tempo não pode durar. Segur que tome, 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 ben fornada de Deus e já. Se tu l'estires fort per aquí e jo l'estiro fort per allà, segur que tome, tome, tome i ens podrem alliberar. L'Avis Siset ja no diu res malvent que se'l van portar. Ele que sabe cap a quin indre e jo a sota o portar. E quando passam os nois bailes estiro o coi para cantar. E quando passam os nois bailes estiro fort per alliberar. E quando passam os nois bailes estiro fort per alliberar. Segur que tome, 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 ben fornada de Deus e já. Se tu l'estires fort per aquí e jo l'estiro fort per alliberar. Segur que tome, 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 que ens podrem alliberar. Segur que tome, 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 que ens podrem alliberar. Se tu l'estire fort per alliberar. Ele que nous bea faça. Amém. Amém.